O mercado de picapes nunca esteve tão em alta no Brasil, por isso a Ford lançou a Maverick no país no início de 2022 como opção abaixo da Ranger. Devido ao seu tamanho, o modelo veio para desafiar a Toro, mas até agora não afetou as vendas da picape Fiat. O preço é exatamente o mesmo da versão Lariat FX4R244890. Ford Maverick Hybrid Qual é a primeira picape híbrida do Brasil? E o grande atrativo do modelo mexicano é ser a primeira picape com mecânica híbrida do país. Assim, no lugar do potente motor 2.0 turbo EcoBoost gasolina de 253 cv, o Maverick Hybrid traz o 2.5 4 cilindros também a gasolina ligado outro motor elétrico. Juntos, eles desenvolvem potência de 194 cv e 21,4 mkgf de torque máximo. Além disso, ao contrário da configuração FX4, que tem tração nas quatro rodas, a picape híbrida tem tração dianteira. Já que começamos pela mecânica, vamos às vantagens do modelo Ford em relação ao Fiat Toro Ultra Diesel. No Maverick Hybrid, um dos destaques é a autonomia de 800 km. Para economizar combustível e energia, o motorista obviamente precisa acelerar moderadamente, principalmente na cidade. Assim, você aproveitará melhor a regeneração de energia proveniente das frenagens e paradas constantes. Segundo a Ford, são 15,7 na cidade, 13,6 km na rodovia e 14,6 no consumo combinado. O tanque de combustível tem 57 litros. Números de aceleração apesar do foco na economia de combustível, o Maverick Hybrid apresenta números interessantes. A aceleração de 0 a 100 kmh, por exemplo, leva 8,7 segundos. Portanto, um pouco mais lento que a configuração 2.0 EcoBoost, que realiza a façanha em menos de 8 segundos. Aceleração e retomada são vigorosas na picape Ford. Ajudando no desempenho está a transmissão SVT. À primeira vista, algumas pessoas podem achar estranho o seletor rotativo em vez da alavanca. Segundo a Ford, a transmissão faz as trocas de tração entre elétrica e combustão automaticamente. A tecnologia permite ainda a adaptação ao modo de condução escolhido. São cinco normal, Tow Slippery, Eco e Sport. Assim, eles mudam as respostas da picape ao volante. Nesse primeiro contato, o isolamento acústico e o silêncio a bordo agradaram, principalmente na cidade, onde o uso do motor elétrico é priorizado. O sistema de suspensão possui amortecedores hidráulicos para moderar os solavancos. A direção tem respostas rápidas e a ergonomia é ótima. Sem controle semi-autonomos, o Maverick Hybrid carece recursos semi-autonomos, como controle cruzeiro adaptativo, assistente manutenção faixa e farol auto-automático. Além disso, não possui sensor de ponto cego. A Ford, porém, tenta compensar com espelhos mistos com uma área convexa nas pontas. Mas como é comum no mercado norte-americano, a Ford não mudou isso e trouxe o modelo assim do lado de fora. O híbrido Maverick é praticamente inalterado em comparação com a versão FX4. A pegada urbana é a mesma. As linhas que seguem o DNA da Ford, com grade e faróis com LED em formato de C. As rodas têm acabando.